Sobre a solidar Abre os olhos e vê O ruxinal que canta no silvado E o perdão de raquina que agradece A litania do sol no teado Vês o rio que passa? Hoje ainda mais cheio do que ontem A desenhar paisagens E foi porque choveu a noite inteira Que acabou de cavalgar as marcas Esta dália cresceu um pouco mais E além o madrónio está maduro Repara como estão os animais Já acordaram os grelhos matinais E a trepadeira floreu para enfeitar o muro Estenda as mãos e sente Esta brisa que passa como um beijo E te faz dançar as folhas E as flores que se abrem aos insetos Em desejos Em desejo E isso para musicarem os dentes e flores Não sentes que a terra cheia de fredo E que as árvores crescem E que as árvores crescem E a erva dança E respira a água calmamente Dizes-te sozinho Só porque não passa a gente Quando o mundo inteiro Ao pé da ti avança Olha a tua volta Vê e sente e cheia E nunca mais digas que esta vida é triste Nem peças à vida que a morte aconteça E que a solidão Que a tu tens Não existe Ela apenas mora na tua cabeça